Fala galera, beleza? Bruno Clash e é o seguinte rapaziada, deixa o seu like neste vídeo porque você pode ganhar gift cards E é claro, quem sabe você não ganha uma carta lendária, então estoura o like aqui e é o início de um novo, uma nova série no canal O Novidades Royale, temos uma novidade, o corredor foi retirado do Clash Royale, quer saber disso? Então é agora, no Novidades Royale E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês rapaziada e como eu disse, é uma nova era Começamos uma nova série aqui no canal, toda, mas toda e qualquer notícia que aparecer no Clash Royale Seja no jogo, seja nos bastidores, qualquer coisa que eu puder trazer pra vocês de notícias no Clash Royale Eu vou trazer aqui, hoje já começamos, estreamos com a novidade que o Clash Royale acabou, a Supercell acabou de tirar o corredor do Clash Royale Rapaziada, cara, calma, calma que eu vou explicar direitinho essa história, mas antes, se você não é inscrito no canal, já se inscreve agora mesmo Ativa o sininho e é claro, não esquece de deixar seu like Deixa seu like pra você poder concorrer aí aos gift cards que eu sempre dou aqui no canal Temos mais 5 gift cards pra dar pra galera, então fica ligado, não vacile, estoura o like, se inscreve no canal, meta de 5 mil likes E bora lá, vamos explicar um pouquinho melhor sobre esta novidade, a primeira novidade do Clash Royale É isso mesmo, primeira notícia do Novidades Royale, onde a Supercell, o Clash Royale, anunciou que tirou o corredor do Clash Royale Mas calma, vamos lá, vamos entender direitinho, não preemos cânico e vamos entender aí o que aconteceu Eu tô aqui no Twitter, vocês tão vendo aqui, eu tô no Twitter, eu tô no perfil oficial do Clash Royale, galera Só que em português, é isso mesmo, é uma nova conta que eles criaram totalmente em português pra passar pra gente o que tá acontecendo no dia a dia no Clash Royale E eles colocaram aqui, ó, uma, aliás, se você não segue ainda o Clash Royale BR, tá aí, ó, clica aí, se inscreve aí nos caras Os caras mandam muita notícia pra gente, é claro que é muito importante a gente saber o que tá acontecendo E aproveita e já me segue também, Twitter, Bruno Clash e você me segue lá tranquilamente, beleza? Bom, vamos lá, vamos entender aqui, ó, uma explicação sobre o que aconteceu pra aquela manutenção que houve agora há pouco no Clash Royale Explicação da manutenção Removemos o corredor do touchdown para o desafio do touchdown de amanhã É, ficou meio confuso, mas é assim mesmo No entanto, queremos trazê-lo de volta para o touchdown no futuro Assim que tivermos um bom sistema para o fazer Obrigado pelo feedback sobre este ponto Ou seja, a gente concluir aí, lendo tudo isso que eles escreveram aqui Que eles acharam, eles entenderam sim, por conta das reclamações de vocês É, o desejo da galera de passar pra eles Que o corredor tava muito roubado, tava muito forte Passava direto, era difícil segurar Eles realmente entenderam isso Tiraram o corredor do touchdown E, por enquanto, não teremos corredor no touchdown E eles querem sim, no futuro, voltar a colocar o corredor Mas tem que ser de uma forma que não seja tão roubado E eles pretendem estudar como fazer isso Bom, vamos mostrar pra vocês Eu vou aqui no jogo pra mostrar pra vocês o touchdown Porque é o seguinte, galera Quem não viu ainda, quem não entrou ainda Nós teremos aí uma novidade Que é o novo desafio aí Tô baixando aqui pra não ficar tão forte, tão alto o volume Que é o desafio do touchdown que vai acontecer amanhã, rapaziada Faltam 15 horas e 14 minutos E é esse daqui, ó, desafio touchdown em dupla Você e sua dupla aí Vão jogar pra poder conseguir 9 vitórias E com isso ganhar 20 mil de ouro Mas uma recompensa muito bacana também É com 7 vitórias Que é o baú mágico, rapaziada Além disso, tem ali com 5 vitórias 20 cartas raras E com menos vitórias Com 3 vitórias Tem aí a recompensa em 2 mil em ouro, rapaziada Bom, a ideia é essa daqui Começa daqui 15 horas E como a gente falou agora Confirmado pela Supercell Supercell retirou o corredor Do modo touchdown até segunda ordem Agora, a gente já sabe Que eles falaram ali no Twitter Vamos até voltar pra lá No Twitter eles falaram Que eles pretendem colocar rápido Em breve, né Mas só quando tiver condições E a gente sabe que vai ter uma atualização aí Que eles confirmaram Para dezembro Então, pode ser que apareça sim O corredor no touchdown Lá em dezembro Por que que eles não arrumaram então Já agora É muito rápido Aconteceu muito rápido Provavelmente eles não esperavam Voltar com o touchdown tão rápido E não tiveram tempo pra trabalhar Provavelmente deve ser isso, claro E aí eles preferiram retirar o corredor agora E voltar com ele em breve, né E quem sabe aí Em dezembro Se tiver mais um touchdown Um desafio do touchdown Ele volte pra gente aí Pra gente utilizar Mas tá realmente muito roubado Do jeito que tá Tá muito roubado, rapaziada Bom, é isso Eu queria falar pra vocês Sobre isso daí Novidade Royale Aqui no canal Bruno Clash Agora Todas as novidades Vocês vão acompanhar aqui também Beleza, rapaziada Tamo junto Então é isso Se inscreve no canal Pra ficar ligado E concorrer aos gift cards Tamo junto, rapaziada É nóis Um abraço Ah, e comenta aqui embaixo Se você curtiu esses vídeos Vou trazer bastante Então é isso Um abraço É nóis Fui 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 FIER DE FANDIAN